Todos os homens olham as mulheres com o olhar de cobiça? O que você acha? Todos os homens olham as mulheres com o olhar de cobiça? Jó capítulo 31 verso 1 a seguir Jó capítulo 31 Fiz aliança com meus olhos Como pois os fixaria eu numa donzela? Fiz uma aliança com meus olhos Como pois o fixaria em uma donzela? Que porção pois teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade A segunda mentira que eu quero conversar com vocês é Todos os homens olham para as mulheres E aqui eu estou falando de um olhar de cobiça Vamos começar com essa história aqui para a gente entender a mensagem toda A garçonete veio até a mesa a qual Jeff e Carrier estavam sentados Ela sorriu e anotou os pedidos Assim que ela se virou com um balanço Os olhos de Jeff o seguiram Assim que ela se virou Os olhos de Jeff a seguiram Não aquele olhar quase inato de seguir o movimento Mas um olhar intencional Ele procurou ser sutil Mas a moça era realmente bonita E ele não conseguiu evitar o olhar Então preste atenção Marido e mulher no restaurante A garçonete vem, tira o pedido O marido não consegue disfarçar E quando a garçonete volta lá para fazer o pedido da comida Ele acompanha ela com os olhos Ela era muito bonita Ele continuou a lançar rapidamente os olhos pelo restaurante Para saber onde a moça se encontrava Mas fez seu olhar percorrer todo o ambiente Para que a esposa De uma forma que a esposa não percebesse Apesar do esforço do marido Para esconder seus olhares para a moça A esposa viu Ela percebeu E ficou muito brava E ficou muito brava Essa questão foi uma batalha Nos quatro anos de casamento A esposa se sentia desvalorizada Como se Jeff e seu marido Se importasse mais com o seu prazer visual Do que com o efeito de sua atitude para a esposa Quando a garçonete trouxe os pratos Que haviam pedido Ela sorriu de modo especial para Jeff Logo que ela saiu Carrier, a esposa de Jeff Descarregou sua raiva Com voz firme Mal conseguindo se controlar Ela sussurrou Não acredito que você está fazendo isso de novo Não acredito que você está fazendo isso de novo Você não para de olhar para essa garçonete Seus votos matrimoniais Não querem dizer nada para você Você não deveria ter se casado Ainda não está pronto para ser fiel Eu não estava olhando para ela Disse Jeff Eu não estava olhando para a garçonete Não acredito que você ficou tão nervosa Por causa disso É verdade Apenas procurei ser cordial com ela Como com todas as outras pessoas A esposa Disse Sei que você se sente Ou seja Ele disse para a esposa Sei que você se sente insegura Mas isso não lhe dá o direito De me atacar Sem qualquer razão Por que você Em vez de ficar com suposições Não relaxa um pouquinho Disse Jeff Afinal os homens olham para as mulheres Afinal os homens olham para as mulheres Não é mentira Deus fez as mulheres atraentes E fez os homens de forma A que respondessem ao que vem Somos estimulados visualmente Jamais faço qualquer coisa Jamais seria infiel a você Só estava olhando Relaxa mulher Olha a mentira Camadas de decepção e de verdade Entrelaçam-se com essa mentira Talvez essa seja a razão Pela qual os homens a usam Com tanta frequência Todos os homens olham para as mulheres Você concorda? Será que todos os homens Têm um olhar de malícia Para as mulheres? É óbvio que sim Pois é impossível falar É impossível você falar Com uma pessoa Sem olhar para ela Assim Essa mentira Tem a aparência de verdade Não é? Mas essa resposta Não trata realmente Do assunto Portanto Precisamos ir Mais fundo Nessa questão Todos os homens acham Outras mulheres atraentes O que você acha? Todos os homens acham As outras mulheres atraentes Diríamos que provavelmente Esse seja o caso Provavelmente porque Podemos imaginar Alguma alma rara Que só se sinta atraído Por sua esposa E ninguém mais Mas a maioria dos homens Pelo menos acharia Algumas mulheres atraentes Deus criou as mulheres De forma que os homens Se sentissem atraídos Por elas E isso Permite que a raça humana Não seja extinta A atração sozinha Não nos leva A ter um problema Insuperável Presenção Atração é uma coisa Cobiça é uma outra coisa Entendeu? Mas examinemos O cerne da dificuldade Experimentava por Jeff E Carrier E por muitos outros casais Todos os homens Olham as mulheres Com olhar de cobiça O que você acha? Todos os homens Olham as mulheres Com olhar de cobiça Não Vou repetir Não Nem todos os homens Olham para as mulheres Com olhar de cobiça Muitos o fazem Talvez a maioria Mas os homens Mentem Quando deixam Implícito Que não podem deixar De olhar Para as outras mulheres Com cobiça Eles mentem Quando dão A desculpa De que todos os homens Fazem isso Agora A negação De Jeff Ou seja De que ele não olha Para outras mulheres Representa um grande problema Para a esposa Ela não pode comprovar O fato De forma cabal Embora o tenha experimentado Ela Encerra a conversa Com os pensamentos E as lembranças Continuam a resolver Em sua mente E quando Será Que ele olhou? Alguns de seus olhares Foram realmente inocentes? Ela reagiu De forma desproporcional? Será que Eu acho que ela Ficava pensando Será que eu agi De forma desproporcional? Como Esse marido e esposa Podem resolver Essa questão? Uma variedade De sentimentos Assola A mulher Cujo marido Mente dessa forma A incerteza Pode ficar No topo Da lista Será que Ela ficou louca? Será que Viu coisas Que realmente Não existem? Será que Interpretou De forma Equivocada A atitude Do marido? Ela realmente Deveria Confiar nele E aceitar A palavra dele? Não é mesmo? Talvez A situação Não justifique O estresse E o aborrecimento Que ela A esposa Traz Para o casamento Sentir-se Não atraente Vem logo Depois Da incerteza Veja Que o comportamento Do marido Dela Está gerando Nela Primeiro Incerteza E em seguida Vem aquele Sentimento De não Sentir-se Atraente Ela já Teve Um filho Ou dois Já não Não tem mais O corpo Firme Que tinha Quando se Casaram E eram Jovens Com vinte e poucos Anos Ela não pode Competir Com mulheres Solteiras E mais Jovens Que tem Tempo Para se Exercitar Ela Sabe Que a Variedade Atrai Os homens E eles Já estão Juntos Há seis Anos O enfado Se tornou Um fator Importante Em seu Relacionamento Com o marido A autoestima De Carrier Cai vertiginosamente Toda vez Que o olhar Do marido Se detém Em uma mulher Alguns segundos A mais Do que o necessário Ou isso Acontece Toda vez Que ela imagina O marido Fazendo Isso Talvez Ela exagere Os fatos Que observa Ou talvez não O pior De tudo É que ela Se sente Traída Então nós Temos aqui Três sentimentos Que esse Comportamento Do marido Gera nela Primeiro Incerteza Segundo Não sentir-se Atraente Terceiro Ela se sente Traída Essa traição Penetra até O âmago Do casamento Deles Ela não Acredita Que Jeff A valorize Tanto quanto No início Do relacionamento Ele realmente Não se importa Com ela E continua A lançar Esses olhares Apesar De seus Protestos Ela sabe Que em algum Momento Ele a valoriza Mais que tudo Na vida Ela se sentia Especial Lembra da história De ontem De Carol Na mentira Que o marido Contava Jeff não olhava Para os lados Quando namorava Portanto Foi ele Que mudou Ou foi ela Quem mudou Apesar De sua Incerteza Ela sabe Que não é Desprovida De atrativos Algo Deve ter Mudado Nele E se ele Atrai Dessa forma Ele atrairia Também Ao ter Um caso Com outra Mulher Será que Ele faria Isso As perguntas Não paravam De brotar Na mente Da esposa Agora Veja Quais foram Os resultados Desse comportamento Errado Do marido De Carrier E Verde Com outra Uma - - A CIDADE NO BRASIL